Música Lá é a sua Mister Produções, 100% Original Equipe Mister Music, a número 1 da Massa Regueira Upakari nge kufado, ila mingosina, giziji sana nitakuparo Unipebe nzima, itakahaba tutajakando Mievi usina, natamani wa injera bebi mbae Upendeze na unijosombo wakushagayo Natamani tupewe mbao, bebi tubae Ufikemali, bebiwe, bebiwe Hayako, bebiinga, ikijangwa bebi minta kukinga Pairando, basipina, tirugi kwa nyumana kukinga Hayako, bebiinga, ikijangwa mama minta kukinga Pairando, basipina, karatipina Upendeze na unijosombo wakushagayo I wish, eu tulewe mbaka tupewe I wish, tumunda wopatimuka desde Lá é seu Mr. Produções 100% tradicional Lá é seu Mr. Produções Lá é seu Mr. Produções Lá é seu Mr. Produções Lá é seu Mr. Produção Lá é seu Mr. Produções